Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você nesse instante. Como foi esse seu dia? Como tem sido as últimas horas para você? Será que eu posso trazer um conselho da parte de Deus para você? Você é uma pessoa que tem levado uma vida tranquila, as coisas tem dado tudo certo, ou você tem enfrentado algumas dificuldades, algumas perseguições e tem sentido um desejo de parar? Tem sentido um desânimo se aproximando de você, pensando assim, parece que eu estou sozinha, parece que eu estou só nessa situação, onde é que está o apoio do meu Deus? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está do meu lado? Eu devo ou não devo continuar me esforçando para fazer isso? A resposta a essas perguntas, eu creio que está nessa palavra que Deus me deu para entregar para você. Antes de entregar essa palavra, eu só preciso te pedir esse favor que eu sempre peço. Aperta no gostei aí, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e escreva os seus pedidos de oração nos comentários, escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração que eu quero estar orando por você, pela sua família, pelos seus planos. Vamos formar uma gigantesca corrente de fé, de oração e vamos ver coisas maravilhosas acontecendo na nossa vida Por meio do poder da oração feita a um Deus que é conhecido como o Deus do impossível Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso É o Senhor que controla as nossas vidas É o Senhor que põe palavras na nossa boca É o Senhor que abre a nossa mente, o nosso entendimento É o Senhor que tem o controle de tudo E não fosse a tua vontade, nada, absolutamente nada aconteceria Sabendo da tua soberania, do teu absoluto controle sobre as nossas vidas, ó Deus Eu quero apresentar de forma muito especial essa pessoa que chegou aqui com um coração angustiado Atribulado, preocupado, buscando uma palavra de direção, uma palavra de conforto Que pudesse trazer alento, esperança ao seu coração Tem pessoas aqui agora ouvindo e chorando Porque só elas sabem o que está se passando dentro desse coração aflito Mas o que ela não sabe é que o Senhor é um Deus que se antecipa A nossa dor, a nossa angústia O Senhor está muito à frente O Senhor já está trabalhando Porque a tua palavra nos fala sobre isso Que tu és um Deus que trabalha para aqueles que em ti esperam E a tua palavra nos diz Que o Senhor é um Deus que está cada vez mais à disposição daqueles que têm um coração quebrantado Não é isso que diz a tua palavra? Que o Senhor resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes Então humildemente, ó Deus Nós estamos agora nos achegando diante de ti Para pedir Conforte essas vidas Traz alento para esses corações Afasta essa dor Afasta essa nuvem negra E faça o teu sol raiar Iluminando os nossos caminhos Abrindo portas Trazendo cura Reconciliação Concerto Perdão Atua em nossas vidas, ó Deus Atua em nossas vidas É o que eu te peço agora Enxugue essas lágrimas E saiba O Senhor está no absoluto controle da tua vida O Senhor está cuidando de você A tua vitória, a tua conquista Já está na agenda de Deus Tenha fé Continue acreditando E espere em Deus E Ele fará muito mais do que você é capaz de pensar Sonhar, imaginar Tenha fé O nosso Deus é bom E as misericórdias dele estão se renovando sobre as nossas vidas Nessa manhã Receba isso pra você Amém? Eu quero agradecer a todos aqueles que estão Me ajudando a divulgar essa palavra E eu quero desafiar você Que chegou aqui Talvez nem é inscrito no canal ainda Se inscreva já no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Dá o seu gostei E manda aí pros seus contatos essa palavra Porque essa palavra Sem dúvida nenhuma Vai ser bênção na tua vida E pode ser na vida de muitas outras pessoas Abra comigo a sua Bíblia No Evangelho Segundo escreveu Mateus capítulo 14 Versículos de 27 a 29 Está escrito assim Mateus capítulo 14 verso 27 Mas Jesus imediatamente lhes disse Tem de bom ânimo Sou eu Não temais Respondendo-lhe Pedro disse Se és tu, Senhor Manda-me ir ter contigo por sobre as águas E ele disse Vem E Pedro Descendo do barco Andou por sobre as águas E foi ter com Jesus Essa situação aqui Talvez você se lembre É aquela situação onde Jesus Depois de Fazer o grande milagre Da multiplicação dos pães e peixes Alimentou uma multidão Ensinou a palavra Depois despediu as multidões Foi ao monte orar E ali ele ficou até tarde orando Mas os discípulos Também foram despedidos E foram Tomar o seu rumo Pegar um barco E estavam em alto mar Quando de repente Lá pelo meio da noite Jesus Naquela escuridão Foi ter com eles Andando por sobre o mar E os discípulos Quando viram Jesus andando sobre as águas Ficaram assim assombrados E exclamaram É um fantasma Mas Jesus Imediatamente lhes disse Tem de bom ânimo Sou eu Não tem mais E é nesse momento Que Pedro Ele Sempre muito atrevido Pedro Diz pra Jesus Se é o Senhor Manda-me ter contigo Sobre as águas Me dá esse poder aí De andar sobre as águas E aí Pedro vai E eu quero agora Contar pra você Quando foi que O Senhor Inspirou A meditação Dessa palavra Na minha mente Eu estava tomando banho Quando de repente Naquele momento De relaxamento Eu comecei a pensar Sobre alguns erros Que eu cometi na vida E aí eu pensei Se eu tivesse Já com 60 Ou quem sabe 70 anos Depois de ter errado Bastante Eu teria condições De poder Transmitir os meus ensinos A muitos jovens Que talvez estivessem Chegando Na caminhada de fé Iniciando a sua jornada Com Cristo E eu gostaria muito De poder Ajudá-los Falando sobre os meus erros Falando sobre As situações Que eu passei E transmitir Algum conhecimento A eles E no mesmo momento Que eu me imaginava Nessa circunstância Dentro do meu coração Brotou uma vontade Sabe assim Aquela vontade De encontrar Uma pessoa assim Uma pessoa Que já estivesse Com os seus 60, 70 Até 80 anos Quem sabe Que já tenha Experimentado Muito da vida Sabe aquela pessoa Assim Que tem Muita coisa Para ensinar Que já errou Bastante E que agora Tem uma história De vida Ah Como me deu Vontade De poder Estar diante De uma pessoa Assim E enquanto Eu ficava Com esse desejo No coração De poder Encontrar Alguém assim Parece que o Senhor Falou comigo Acerca desse texto E me trouxe Esse personagem Chamado Pedro Sabe por quê? Porque Pedro É um personagem Nas histórias Bíblicas Que você percebe Que se tem Uma coisa Que Pedro Tinha como Característica Dele É que Pedro Ele Parece-me Que não Tinha medo De errar Pedro Pedro Falava Pelos Cotovelos Pedro Às vezes Ele era Até Precipitado No que ele Fazia E Pedro Passou Por muitas Situações Inclusive Que Jesus Teve que Chamar A atenção Dele É verdade Mas você Já parou Para pensar Que Embora Pedro Tenha Errado Bastante Pedro Ao final Da sua Vida Se tornou Um homem Sábio Se você Ler as Cartas De Pedro Você vai Ver Quanta Sabedoria Quanta Experiência Quantos Ensinos Desse Homem Que errou Bastante Mas que A despeito Dos erros Ele viveu Momentos Marcantes Em sua Vida Quando Jesus Transfigurou-se Naquele monte Pedro Estava Lá Tá certo Que Pedro Queria Ficar Morando Lá E Deus Precisou Dizer Para ele Opa Vamos Continuar A missão Nesse Momento Aqui Se você Continuar Lendo O texto É lógico Que você Vai Perceber Que Em um Determinado Momento Pedro Começa Afundar Isso É Verdade Mas Jesus O salvou E Ao longo Da história Só há Duas Pessoas Que andaram Sobre as Águas Uma Dela É Jesus E a Outra Quem é? É Pedro Com base Na experiência De Pedro Eu gostaria De Fazer um Convite Para você Meu irmão Minha Irmã Não Tenha Medo De Errar É claro Que você Não Vai Planejar Erros Na sua Vida Ninguém Vai Fazer Isso Mas Não Tenha Medo De Errar E Eu Vou Te Dar Seis Razões Para Você Não Ter Medo De Errar Na sua Vida A Primeira Razão É Por que Não Ter Medo De Errar Porque Errar Faz Parte Do Process E Deus Sabe Disso Errar Errar Faz Parte Da Vida De Todos Nós E Os Nossos Erros Não Pegam Deus De Surpresa Porque Deus Conhece Até O Último Dia Da Nossa Vida Essa É A Primeira Boa Razão Para Você Não Ter Medo De Errar A Segunda Razão É Porque Sua Vida Será Muito Mais Emocionante Porque Há Muitas Pessoas Que Vivem Fugindo Dos Erros Mas A Sua Vida É Uma Chatice Ela Olha Para A Vida Dela Tudo Certinho Tudo Direitinho Mas Ela Para E Pensa Meu Deus Eu Sou Um Chato Não Tenha Medo De Errar A Sua Vida Vai Ser Muito Mais Emocionante A Terceira Razão É Que Os Grandes Acertos Na Maioria Das Vezes São Precedidos Por Erros Eu Não Sei Se Você Está Num Lugar Agora Iluminado Pela Luz Elétrica Se Tem Uma Lâmpada Sobre Você Olhe Para Essa Lâmpada Agora É Uma Benção Você Ter Uma Lâmpada Para Iluminar As Vezes Os Momentos Que Estão Escuros Na Sua Casa No Seu Veículo Seja Onde For Como É Bom Ter Uma Lâmpada Para Iluminar Mas Saiba Que O Criador Dessa Lâmpada Antes De Acertar Ele Errou Milhares De Vezes E Não Desanimou Continuou Tentando Tentando Até Que Ele Conseguiu A Fórmula Perfeita Se Se Tivesse Tivesse Medo De Errar Talvez A Gente Estivesse Pelo Escuro A Quarta Boa Razão Para Você Não Ter Medo De Errar É Que O Medo É Muito Pior Do Que O Erro Porque O Erro Nos Ensina Alguma Coisa Mas O Medo Ele Nos Paralisa Ele Não Nos Dá Chance De Saber O Que É Que Teria Acontecido Porque Ele Nos Faz Ficar Parados Estacionados Amedrontados A Quinta Razão Para Você Não Ter Medo De Errar É Que A Sua Vida Servirá Para Orientar Outras Vidas Porque Talvez Você Tenha Força Vigor E Estrutura Para Superar Erros Que Outros Não Teriam Então Você Vai Ser A Pessoa Que Vai Errando Aprender A lição Para Ensinar Outros Para Que Eles Não Precisem Errar É Aquilo Que Eu Desejei Encontrar Alguém Que Eu Pudesse Conversar Que Me Falasse Dos Seus Erros Para Que Eu Não Precisasse Cometer Os Mesmos Que Essa Pessoa Cometeu Como Seria Bom Encontrar Alguém Assim E A Sexta E Talvez A Melhor De Todas Boas Razões Para Que Você Viva Sem Medo De Errar É Que Com Isso Você Conhecerá A Misericórdia De Deus Viva Viva Com Sinceridade Com Intensidade Com Vigor Com Disposição E Sem Medo De Errar Sabe Por Que Se Você Errar Você Vai Conhecer A Misericórdia De Um Deus Que Sabe Da Sua Estrutura E Sabe Perdoar E Estender A Mão E Te Convidar A Continuar E E A Esse Deus Que Eu Quero Orar Agora Apresentando A Minha Vida E A Tua Vida Querido Deus Pai Maravilhoso Santo E Poderoso Eu Apresento Diante De Ti Agora A Minha Vida E A Vida De Todos Aqueles Que Estão Ouvindo Essa Mensagem Nós Queremos Pai Querido Acertar Nós Queremos Evitar A Todo Custo Erros Que Possam Nos Causar Dor Tristeza Sofrimento Prejuízos Mas Nós Também Não Queremos Ficar Paralisados Com Medo De Errar E Assim Deixamos De Tentar Deixamos De Avançar Deixamos De Experimentar Coisas Que A Vida Oferece Somente A Aqueles Que Têm Ousadia Intrepidez E Que Vivem Sem Medo De Errar Meu Deus Tu Conheces O Nosso Coração Conhece A Nossa Mente A Nossa Intenção E Sabe Meu Deus Que Nós Não Queremos O Mal Para Ninguém Nem Para Nós Não Queremos Também Que A Nossa Família Venha Sofrer As Consequências De Erros Inconsequentes Nossos Ó Deus Por Isso Nos Livra Daquilo Que É Mal Nos Livra Das Ciladas Do Inimigo Nos Livra Das Situações Que Possam Causar Dor Angústia Tristeza Prejuízo Mas Ajuda Nos A Viver Destemidamente Corajosamente Enfrentando Os Desafios Procurando Viver A Vida De Forma Maiúscula De Forma Que Nós Possamos Glorificar E Exaltar O Teu Nome Ó Pai Tenha Misericórdia De Nós Ó Deus Ajuda Nos Meu Deus Eu Quero Apresentar Diante De Ti A Vida De Todos Aqueles Que Precisam De Cura De Libertação De Restauração A Vida Daqueles Que Precisam De Uma Porta Aberta De Uma Mão Estendida De Um Socorro Que O Senhor Esteja Visitando Cada Coração Cada Pessoa E Que Ao Final Ó Deus Desse Dia Nós Possamos Ter Muito A Te Agradecer Faça Um Milagre Em Nossas Vidas Eu Peço Senhor Em Nome De Jesus Cristo Amém Louvado Seja Deus Pela Tua Vida Por Favor Lembra De Dar O Seu Gostei Deixe O Seu Comentário Faça O Seu Pedido De Oração Aqui Nos Comentários Compartilhe Essa Palavra Com Mais Pessoas E Se Você Puder Assista Esse Vídeo Que Está Aparecendo Aqui Assista Esse Vídeo Que É Benção Na Sua Vida Também Lembre-se Quanto Mais Vezes Você Assistir Essa Palavra Mais Views Mais O Youtube Vai Entender Que É Relevante Vai Mostrar Para Mais Pessoas Então Faça Isso Eu Te Peço Em Nome De Jesus Fique Com Deus Estou Indo Com Ele Também Amém